E vou te dar vitória se você não descer, se você não desistir, porque Sambalat e Tobias, eles vão ter que ver que quem te levantou foi eu. Querido, Deus falou comigo lá dentro do meu escritório, não desce, não desce, não pare de fazer aquilo que eu coloquei no teu coração para fazer. Ainda que muita gente não dê valor, o importante é você acreditar, o importante é você confiar. Jerusalém estava totalmente destruída, muros derrubados, portas queimadas, muita gente passava por Jerusalém, olhava e não fazia nada, mas quando Deus levantou um homem chamado Neemias, quando Neemias começou a edificar, quando Neemias começou a fazer aquilo que ninguém queria fazer, os inimigos logo se levantaram. Sambalat e Tobias começaram a mandar mensageiro dizendo, ei Neemias, desce daí, não vai dar certo, tu não vai chegar a lugar nenhum. Mas sabe qual foi a resposta de Neemias? Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Fala para o teu irmão, não pare meu irmão, não desça. Ainda que Sambalat e Tobias estejam mandando mensagens para você parar, A ordem de Deus é para você não descer. Fala para Ele, vai ter milagre, se você permanecer. Se você permanecer, mas eu caí, não tem problema não. Deus vai te levantar, Deus vai te restaurar, Deus vai reerguer e Deus vai te dar vitória. É E eu chorando e escrevendo Parece que essa luta não vai ter um fim Parece que a prova não vai terminar Parece que o gigante vai te destruir Parece que o rio vai te afogar Parece que o mar não vai se abrir Parece que os leões vão te devorar Até parece que Jesus esqueceu de ti Parece que o fogo vai te queimar Mas Deus me trouxe aqui Manda eu te dizer Levanta a mão Tá chegando o dia Eu vou te exaltar Sambalat e Tobias vão ter que ver Quem te levantou foi o Senhor Jeová Ei! Mas Deus me trouxe aqui Manda eu te dizer Tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando Sambalat e Tobias Alabacadabacadarabacadarabacadarai Oh, aleluia! É hoje, é hoje, é hoje Deus me trouxe aqui Manda eu te dizer Está chegando o dia Eu vou te exaltar 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 Alabacadarabacadarai É! 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 Alabacadarabacadarai 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 É! Mas Deus me trouxe aqui Manda eu te dizer Está chegando o dia Eu vou te exaltar Sambalat e Tobias vão ter que ver Quem te levantou foi o Senhor Jeová Vai Nemias, edifica Vai Nemias, faz a obra Deus é com você Ninguém vai te parar Não desce, não desce, não desce Vai Nemias, edifica Vai Nemias, vai, faz a obra Deus é com você Ninguém vai te parar Não desce, não desce, não desce Não desce, não desce Só você que não vai descer Levanta a mão e glorifica, vai Eita, meu Deus do céu Vai pegar Vai Nemias, edifica Vai Nemias, faz a obra Deus é com você Ninguém vai te parar Mas não desce, não desce, não desce Vai Nemias, edifica Vai Nemias, faz a obra Deus é com você Ninguém vai te parar Mas não desce, não desce, não desce Parece que essa luta não vai ter um fim Parece que a prova não vai terminar Parece que o gigante vai te destruir Parece que o rio vai te afogar Parece que o mar não vai te abrir Parece que os leões vão te demorar Até parece que Jesus esqueceu de ti Parece que o fogo vai te queimar Mas Deus me trouxe aqui e manda eu te dizer Está chegando o dia, eu vou te exaltar Zambalote, Tobias, vou ter que ver Quem te levanta, levanta a sua mão Vai Nemias, edifica Vai Nemias, faz a obra Deus é com você Ninguém vai te parar Mas não desce, não desce Vai Nemias, edifica Vai Nemias, faz a obra Deus é com você Ninguém vai te parar Mas não desce, não desce Não desce, não desce Meu Deus Diga isso, vai Parece que essa luta não vai ter um fim Parece que a prova não vai terminar Parece que o gigante vai te destruir Parece que o rio vai te afogar Parece que o mar não vai te abrir Parece que os leões vão te devorar Até parece que Jesus esqueceu de ti Parece que o fogo vai te queimar Mas Deus me trouxe aqui e manda eu te dizer Está chegando o dia, eu vou te exaltar Zambalote, Tobias, vou ter que ver Eita, meu Deus do céu Quem te levantou foi o Senhor João João Vai Nemias, vai Vai Nemias, faz a obra Deus é com você Ninguém vai te parar Não desce não, meu irmão Não desce não, meu irmão Vai Nemias, edifica Vai Nemias, faz a obra Deus é com você Ninguém vai te parar Mas não desce, não desce Não desce, vai Nemias, edifica Vai Nemias, faz a obra Deus é com você Ninguém vai te parar Mas não desce, não desce Não desce não, meu irmão Não pare diante dessa luta Vai Nemias, não pare diante desse gigante O meu Deus vai te dar vitória O meu Deus vai agir Faz enquanto o Deus não age Edifica Faz a obra E Deus é com você Ninguém vai te parar Não desce, não desce, não desce Vai Nemias, edifica Vai Nemias, faz a obra Deus é com você Ninguém vai te parar Mas não desce, não desce, não desce Vai, vai, vai Edifica Vai Nemias, faz a obra Meu Deus Deus é com você Ninguém vai te parar Mas não desce, não desce, não desce Vai Nemias, edifica Vai Nemias, faz a obra Deus é com você Ninguém vai te parar Escuta aqui Pega na mão do teu irmão, hein Pega na mão do teu irmão Oh, glória Oh, maravilha Oh, maravilha de Deus Oh, aleluia Oh, bendito seja o nome do Senhor Edifica, meu irmão Edifica, meu irmão Faz a obra, meu irmão Deus é com você E ninguém vai te parar Nessa noite Nessa noite Ele te trouxe aqui Pra te dizer Não desce, não Não dê ouvido A Sambalat e Tobias Maior é a promessa Que Deus te fez E ele é fiel pra cumprir Por isso tu vai olhar pro teu irmão Vai dizer pra ele Não desce Você vai cantar pra ele Não desce Olha pra ele E diga assim Não desce Não desce Não desce Não desce Vai Agora diga pra ele assim Diga pra ele assim Vai, Nemias Vai Faz a obra Deus é com você Ninguém vai te parar Diga, diga mais forte Vai, pastores Edifica Faz a obra Deus é com você Joga a mão dele pro alto aí Dá um brado Vai, Nemias Edifica Vai, Nemias Faz a obra Deus é com você Ninguém vai te parar Mas não desce Não desce Não desce Vai Vai, vai Edifica Vai, Nemias Faz a obra Deus é com você Ninguém vai te parar Mas não desce Não desce Não desce Não desce Não, meu irmão Oh Aleluia Libera um aplauso ao Senhor E glorifica o nome dele Glorifica o nome dele Glorifica o nome dele Diga glória 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 Aquele que é digno De toda honra E de toda glória Aleluia Ir Jahrluia É Pai